Música 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 Muito obrigado vai e muito obrigado a vocês O mesmo coração de cada um de vocês Que o Papai e o céu possa ver sua vida de cada um de vocês Muito obrigado de coração A Prefeitura Municipal de Guariano, Prefeitura Romontinho Que abençoe a produção Para ficar levados a festa Com a melhor energia positiva Fique em frente, Jesus Cristo, bota a mão pra cima aí, por favor Agora, DJ, é o seu momento Se preparem, vai É o seu momento Se entreguem Na voluntaria Quem sabe cantar É, esqueci só esse mulher Vem no gabarete Vem no gabarete É, esqueci só esse mulher Vem no gabarete Vem no gabarete É, 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 é É, é, é É, é É É, é, é Só esse mulher Vem no gabarete É 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